Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu trago essa almofada no formato de uma pipa. Ela mede 35 por 30. Toda feita em tricoline jeans. O molde eu deixarei na descrição do vídeo para que você possa baixar. E se você não quiser baixar para imprimir em tamanho A4, aqui estão as medidas. Você faz um print da tela, para poder você fazer o molde sem precisar imprimir, tá bom? Mas se quiser imprimir, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Então, vamos começar. Tecido duplo, cortei desse jeitinho aqui. Tecido duplo. Eu vou usar o listrado duas vezes. Então, coloquei ele embaixo, o azul em cima e aqui eu fiz o contrário. O vermelho embaixo e o listrado em cima. Risquei e cortei igual com o molde. Eu vou fazer toda essa peça com a medida de... com a largura de um centímetro. A margem de costura de um centímetro. Eu vou usar um guia, porque eu vou usar a máquina industrial e a largura de calcador é meio centímetro. Então, eu irei colocar um guia para deixar a minha margem mais larga. Eu vou passar uma costura aqui. Esse é o guia que eu falei. Quando eu não uso o guia, eu já tenho um risco aqui na minha máquina. Que eu fiz com um lápis piloto, marcando uma largura de um centímetro da agulha até esse risco. Mas aí, se tiver esse rima, fica melhor. E na máquina doméstica, é só deslocar a agulha para ficar com um centímetro de margem de costura, tá bom? Encosto o tecido no meu guia e passo a costura com retrocesso no começo e no final. Pronto, costurei as duas partes. Agora, eu irei abrir. E vou abrir a costura. Não vou tombar para um lado, eu vou abrir assim. As duas. Agora, eu encosto direito com direito, coloco o alfinete bem no meio. E vou passar uma costura também com a margem de um centímetro. Depois de costurado, eu vou abrir todas as costuras, passando o ferro, que é para ficar bem batido. Depois, eu corto no jeans. Aqui estão as costurinhas abertas. Depois, eu peguei um jeans e abri e cortei igual com a frente. E vou estruturar em um material chamado acoplado. Ele tem uma espuma de um lado e um tecido que parece um cetim do outro lado. Você pode substituir por uma manta R1 ou não colocar forro nenhum. Se quiser, também pode colocar um feltro por dentro. Eu gosto de colocar esse forro porque fica mais lisinho quando coloco o enchimento. Eu acho que o efeito fica mais bonito. Mas não é obrigado. Vou colocar tanto na parte da frente como na parte de trás. E vou passar uma costura depois para prender esses tecidos nesse forro. Aqui na pipa, eu irei passar duas costuras no meio, descendo, e duas costuras na horizontal. Tem a costurinha do meio. Então, do meio para lá, meio centímetro. E passo a costura. Eu estou usando uma linha cor bege. Passo dos dois lados e agora também, no sentido contrário, vou passar essas duas costuras. Depois, eu vou passar uma costurinha em toda a volta. Bem na beiradinha. Bem na beiradinha. Música Na parte de trás eu irei fazer também a mesma coisa, passando uma costurinha em toda a volta, para prender esse tecido no forro. Música E para fazer o rabo da pipa, eu peguei um pedacinho de fita e na parte de baixo, que é esse lado mais comprido, eu vou posicionar a fita bem no meio e passo uma costura para prender. Música Queima as pontas para não desfiar, eu vou fazer dois nós. Música Só para fazer um efeito, é só decorativo esses nós, não tem nenhuma finalidade. Frente e costas prontas, agora vamos à lateral. Eu cortei uma tira, medindo 97 por 7, de jeans, e também no acoplado. Se ele não der, você pode unir assim, aqui eu fiz uma emenda, para ele ficar no comprimento que eu quero. Eu vou passar uma costura de um lado e do outro, para prender esse tecido no forro. Depois de só tirar o excesso, E agora eu irei prender na frente. Começando aqui na parte de baixo, eu posiciono essa lateral e prendo. Eu não vou começar a costurar do começo. Vou deixar essa ponta sem costurar. Vou começar a costurar um pouquinho mais à frente. Faço um retrocesso e venho prendendo essa faixa em toda a volta. Sempre que você for virar o seu trabalho, Você deixa a agulha dentro da peça e levanta o calcador. Pronto, chegando aqui no finalzinho, Eu vou retirar ele da máquina, Porque eu vou marcar o lugar de fechar esse anel. Pegar um lápis, Aí é aqui. Volto bem certinho com o tecido, Esse lado da faixa, Prendo, Pego o outro lado, Venho encostando certinho com o tecido, E sobreponho o de baixo, Passando um centímetro. Eu olho que ele está passando mais ou menos um centímetro do de baixo, Marco e corto reto. Esse um centímetro que eu passei, É justo a quantidade que eu vou fechar aqui. A largura do calcador. Agora é só fechar essa faixa, E terminar de prender Na almofada. Ficou assim, Agora é a hora de prender a parte de trás. Mas antes eu vou fazer todas as marcações. Eu vou marcar o meio de baixo, E o meio de cima, E também das laterais. Também faço isso na parte de trás. Agora eu posiciono, Coloco o que eu já fiz por cima, Das costas. Vou colocar aqui, Pique com pique, E vou prendendo. Agora eu começo a costurar, E faço um retrocesso, E venho ajustando, E passando a costura. E passando a costura. Quando chegar aqui no final, Eu faço um retrocesso e retiro, Deixando uma pequena abertura. Que é por onde eu irei desvirar, E colocar o enchimento. Agora é só desvirar. Agora eu irei colocar o enchimento, E já volto. Pronto. A almofada cheinha. Agora eu vou fechar a abertura, Com pontos invisíveis. Vou prender aqui pra facilitar. Pego linha e agulha, Eu coloquei duas perninhas na linha, Pra ficar mais resistente. Escondi o nozinho por dentro, E agora é só ir segurando assim, E fazendo os pontinhos invisíveis. Pontinho invisível, Você entra, Sai mais à frente, E entra do lado oposto, Na mesma direção, Que você saiu do lado de cá. Escorrega a agulha por dentro da peça, Saiu. Agora do outro lado, Você entra na mesma direção, Que você saiu aqui. E vai fazendo isso até o final. E vai fazendo isso até o final. Para finalizar, Eu faço alguns pontinhos atrás. Eu não faço um nó, Eu faço pontinhos atrás, Pra arrematar a linha. E vai fazer isso até comer, Eu faço osALLis, Vou pegar as folhas, E vou você jagar. E vai fazer isso até o final. Eu faço umróіс! Então é esse o resultado, espero que vocês tenham gostado É uma ótima opção para quartinho de bebê O molde ficará na descrição como eu falei E se gostaram, curta, comenta e compartilha Tá bom? Até a próxima, tchau! Tchau!